Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez vou trazer a nova atualização do Subway Surfers. A gente voltou para o Rio de Janeiro e com isso a Carmen ganhou agora um board novo. Porém, a notícia ruim é que esse board não pode ser comprado nem com moeda e nem com chaves. Esse board, o Rockets, você só vai conseguir ele através de dinheiro real e ele está custando a bagatela de 13 reais. Então, a galerinha aí que joga o game, ajuntando moedas e chaves para conseguir um board novo, ou uma roupa nova, ou até um poder novo, esse board desse mês não vai dar para pegar, beleza? Essa é uma notícia ruim, é a quarta ou quinta vez que eles já fazem isso. Eu acho isso mancada com a gente que joga o game. Então, a galerinha aí que não quiser comprar, eu aconselho a não pegar o board Rockets. Eu peguei por conta do game que eu tenho 100% e venho trazendo os vídeos para vocês, ok? A gente, então, continuou com a Carmen, não veio roupa nova, não veio atributo para ela, então só veio o board Rockets com os dois power-ups e esse board você tem que pagar 13 reais para conseguir pegar ele, certo? Lembrando que os power-ups você precisa pagar também, só que daí sim seria com chaves. Aí sim seria não, aí sim com chaves. O primeiro power-up, o do foguinho, é 80 e o segundo power-up, o do traçado, é 100 chaves. Então, os dois power-ups dão 180 chaves que você vai ter que eliminar da sua coleção, beleza? Vamos fazer aqui então agora um gameplay rapidinho jogando e na sequência eu mostro para vocês então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até janeiro de 2019. Então, bora para o vídeo! Dessa vez os tokens são esses papagaios que a gente vai ter que capturar. Vamos ir daqui com o nosso board do Rockets. Eu estou bem chateado aí pelo aquilo, ter colocado o board cobrando. Ele veio com música com mix e tudo mais, porém isso é o mínimo que o Subway tem que fazer para ele conseguir se sustentar. A fase está bonita, a fase está legal, a música está bacana, eu gostei aqui da trilha sonora que veio dessa vez aqui para o Rio de Janeiro. Olha o lado aqui direito, as tendinhas como está da hora, a cachoeira e tudo mais. Porém, eles estão pecando nessa questão aí dos boards. Vocês aí que estão jogando, o que vocês acham? Vocês concordam? E eles estão aí cobrando, vocês não concordam também? Lembrando que o link para jogar o game assim na Let's Cape, no modo horizontal, vou deixar na descrição para vocês. Assim que sair a versão hack, para quem gosta de jogar o game com tudo desbloqueado, personagens, boards, dinheiro, moeda. Eu vou deixar aí também para vocês, lembrando que quem baixa a versão hack, ela não se mantém na próxima atualização. Ou seja, o que você conquistar na versão hack, quando atualizar, você vai perder tudo que você tem, certo? Já fica avisado para depois não vir chorando, avisando que perdeu o gameplay de anos aí, por conta de algum download que você fez aqui. A galera que já me acompanha tá ligado que é assim, então eu não preciso ficar avisando ou ficar mencionando toda, toda e toda vez. Ganhamos uma chavinha, beleza, da hora, legal. Faz um tempo que eu tô sumido aí, por conta de alguns problemas e por conta da minha empresa aí da Infinitus. Mas vamos voltando de pouco em pouco e sempre trazer novidades aí para vocês, principalmente do Subway, certo? Então agora vamos mostrar aqui mais uma vez o túnel e na sequência então vou mostrar para vocês aí todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até janeiro de 2019. Então vamos que vamos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto